O Duel Ibérico em Modo Futsal O Duel Ibérico em Modo Futsal Nos dias 11 e 12 de Fevereiro, a Seleção Nacional de Sub-19 de Futsal Femenino realizou duas partidas amigáveis com a Seleção Espanhola. Os dois jogos foram realizados no pavilhão multiusos Assur Arena, em Vila Franca do Campo. No ambiente de festa, a Seleção das Esquinas venceu a primeira partida por 7-3. No final do encontro, Beatriz Sanheiro, capitã da Seleção e jogadora do Benfica, revelou que, apesar do cansaço, estava contente com a exibição e com a vitória conseguida. Cansada, mas muito orgulhosa. Acho que fizemos um grande jogo. Estávamos bem preparadas, tivemos algumas falhas e amanhã vamos tentar corrigir e fazer outro bom jogo. Na segunda partida, a Seleção Nacional voltou a sair vitoriosa, desta feita por 5-3. Depois de dois grandes jogos de futsal, o Selecionador Nacional, Ricardo Bazevedo, afirmou que os resultados foram positivos e são um sinal de que a equipa está a crescer. Sem dúvida, não é? Esse é o principal sinal. Nós, em Espanha, perante um ambiente muito complicado a nível de gestão emocional, não podemos deixar de perceber que não deixam de ser algumas crianças. Umas já são quase mulheres, feitas, mas não estão habituadas a jogar com mil pessoas à volta delas, tudo a fazer barulho, tudo a bater. E foram dois jogos de aprendizagem lá e agora aqui já conseguimos trazer o trabalho de lá um bocadinho e ter um bocadinho mais calma e acho que isso foi o que fez a diferença. Do lado espanhol, Cláudia Ponte, Selecionadora Espanhola, admitiu que apesar dos resultados, o balanço final é positivo. Bom, a valorização é difícil fazer, porque, de fato, levamos uma seleção muito jovem, são jogadoras de 14, 15 e 16 anos, e é a primeira vez que estão aqui com nós. Hemos feito apenas dois treinamentos, temos tido um viaje por meio, veníamos de competições importantes em suas seleções territoriales, e, evidentemente, são factores que afetam na hora da preparação, mas eu acho que, no final, a valorização que temos de fazer é positiva, porque temos competido, sim que é verdade que a primeira parte nos custou muito de nos meter no partido, mas a segunda, em realidade, foi um marcador ajustado, e isso é o que queremos, que buscamos jogadoras para o futuro e acho que foi um bom partido para vê-las em acção. A Federação Portuguesa de Futebol também marcou presença nestes taxas de preparação, através do diretor Rui Manhoz, que destacou a aposta que tem sido feita na modalidade do futebol. Nós temos feito uma aposta muito grande na formação, graças às associações, diga-se, a Vonda Furnar, e, geralmente, aqui da vossa associação, que também tem trabalhado bastante. Nós estamos a fazer todo o empenho no desenvolvimento do futsal, e o futsal feminino, ou o futebol feminino, é uma das nossas aportes, é o desporto feminino. Portanto, quando hoje aqui, se confrontamos uma Espanha com muito mais experiência, com um número de atletas muito superior ao nosso, é sempre para nós uma alegria poder ver o desenvolvimento das nossas atletas. Portanto, a querer dizer que estamos no bom caminho. E esse bom caminho só se pode conquistar, efetivamente, com o apoio de todas as associações, com o desenvolvimento das associações nas suas regiões. E é essa a nossa grande aposta. Além disso, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol destacou a importância da descentralização das seleções nacionais, como uma forma de promoção das modalidades, junto de todas as regiões do país. Essa é uma das nossas apostas, é a descentralização total das nossas seleções nacionais. Como sabe, nós temos 23 seleções, e temos a perspectiva de fazê-las rodar por todo o país, procurando encontrar nesses locais aqueles que mais necessitam do desenvolvimento de uma determinada variante. Foram dois dias de festa e de bom futsal, onde ficou evidente que o futsal feminino é uma modalidade em crescimento em Portugal. E foi uma forma de procurar inspirar as gerações mais jovens a ambicionar vestirem um dia a camisola da sessão das quimbras. Tchau, tchau.